É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos A gente está no episódio número 158 E vamos aproveitar que a gente já está aqui do lado Vamos dar uma olhada na nossa farm de ouro Vamos ver se já acumulou mais alguma coisa lá embaixo Que vale a pena a gente trazer E acabou de cair E aí Ali é minha ovelha única Eu preciso pegar mais animais A gente está matando mais eles do que eles conseguem dar coisa pra gente Ah, tem mais ferro aqui A gente está matando mais um vídeo Um pulinho na pirâmide pra ver o que eu posso fazer por lá Eu não vou de trilho não, eu vou por aqui mesmo Quase nunca eu vou andando Aí na volta eu pego o trilho E aí galera, essa parte aqui está bem vazia né O que vocês sugerem pra fazer aqui atrás? Deixa aí nos comentários Mas na verdade eu tenho que começar a explorar os outros cantos do mapa que eu ainda não explorei E também finalizar essa aldeia aqui do deserto Mas vamos lá Enquanto eu não faço isso eu quero ver se eu mexo na pirâmide hoje Quero ver se pelo menos eu começo a fazer alguma coisa nesse sentido E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto